Você pode pagar muito caro naquela sua viagem que você comprou o seu ticket muito barato pelo fato simplesmente de estar com a mala errada. É o peso errado e o tamanho errado. Então fique aqui e vamos conferir. Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse simples fato do tamanho e peso de malas de bordo. Isso mesmo. É uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas se passam. Por quê? Porque eu já presenciei várias vezes. Se alguma coisa tem que dar errado na viagem, vai ser na minha viagem. Porque toda vez acontece um BO na fila de embarcar. Não sei se vocês já perceberam, mas assim que você vai entrar na hora do embarque, e você vai apresentar o cartão ou o seu passaporte. Deixa eu colocar aqui. O cartão ou o passaporte tem um negocinho de midi mala lá. Não é só visual nem decorativo. É pra o pessoal lá, quando tá com sede de pegar a sua malinha e ver se tá de acordo com os padrões, eles vão colocar ali. E se não tiver, você vai ser taxado. E essa taxa chega até ou mais a 60 euros. Isso mesmo. Euros. Por uma mala que você está errada e por uma passagem que você comprou de 25 euros, por exemplo. Ou 15 euros. Ou 20 euros. Porque a EasyJet, o Ryanair e o Wizz Air, elas geralmente não. Elas vêm dessas passagens baratas. E que, tipo, como eu disse pra vocês, eu sempre compro passagem com meses antes de antecedência. Então eu sempre compro passagem baratas, tipo de 25, 30. Nunca compro uma passagem carona, a não ser que seja uma coisa muito urgente. Mas como não é, nunca é. Então eu sempre compro nesse preço. Só que aí tem o lado ruim, né? Que é esse lado de você restringir o tamanho da sua mala. Geralmente, quando a gente... Antes, quando eu viajava, eu sempre viajei com essa mala daqui, ó. Várias vezes, já fiz vários vídeos, já coloquei essa mala daqui. Esse tamanho de mala aqui, deixa eu pescar. Esse tamanho de mala, ele é 56, 45, 25. Esse é o tamanho de mala que é de bordo. Que aparentemente é a mala de bordo normal. Que eu super recomendo essa capinha aqui. Se você puder comprar, se você amar a sua malinha. Porque protege mesmo, olha. Então, essa mala daqui, eu sempre viajava com essa mala. Nunca tive problema. Nunca, nunca, nunca. Sempre era e colocava em cima do bagageiro. Certo? Lá em cima, porque ela não cabe embaixo da cadeira da frente do avião. Então, eu sempre colocava em cima e nunca tive problema. Mas de um tempo pra cá, de uns dois anos, tem mudado muito. Eu nunca mais viajei com essa mala. Pelo simples fato de não poder pelo tamanho. Não pode. Se você quiser levar essa mala, você vai ter que pagar extra. Então, se eu paguei 25 numa passagem e vou pagar 40 ou 50 euros por uma mala desse tamanho. Que geralmente você pode levar uma mochilinha também bem pequena. Não vai, não compensa. Não compensa porque geralmente eu passo 4 dias ou 5 dias no lugar. Então, já levo as roupas certinhas. Então, não tem um problema com isso. Mas aí eu vou pagar uma passagem barata. A mala vai ser mais cara que a passagem? Não compensa, minha gente. Então, evitem essa dor de cabeça e vamos checar o resto das outras malas. A outra mala, e como eu falei, a EasyJet é a que eu sempre tô voando agora. Pelo fato que é esse tamanho de mala daqui, ó. Parece ser grandona, assim. É medinha, né? Digamos assim. Mas esse tamanho da EasyJet, eu vou pescar também um tomequinho. 45, 36, 20. É o tamanho, sim, gente. Merçam o tamanho da sua malinha. Porque essa malinha, quando você vai colocar lá, ela cabe certinho naquele tamanho daquele negócio de medir. Cabe certinho. Se passar um belisquinho assim de não entrar, você vai ser taxado em até 60 euros. Dependendo da boa vontade lá do cabra, dependendo do tamanho. E sim, tem peso também. O peso dessa mala são 10 quilos. De quase todas essas malinhas que eu vou mostrar pra vocês. A anterior também foram 10 quilos. Essa é 10 quilos. Não sou eu que tô dizendo, não. No site de todas essas companhias aéreas, tem lá dizendo na descrição das malas. Quando você vai prosseguir o seu check-out do... Quando você vai prosseguir o pagamento de compra do seu ticket de viagem, tem dizendo lá o tamanho. Mas a gente tá tão afobado, né? Passagem de 15 euros. 15 euros uma passagem. Eu vou pra Londres, 15 euros. Porque geralmente é isso que a gente paga bem barato. Então, então, vou viajar, vou viajar. 15 euros, 15 euros. Só que quando a gente vai e tá afobado, né? Só bota lá. Próximo, 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 próximo. Pagou. Não presta atenção nos padrões. Porque ela diz, né? Aqui é o padrão que você vai levar. Que a EasyJet é essa malinha daqui. Que você tem o direito de levar essa malinha daqui. Ainda eu sou atrevida. Ainda levo uma malinha desse tamanho aqui. Nas minhas costas. Mas aí eu coloco besteira. Tipo a Polarod. Ou outra coisa assim. Carteira, alguma coisa. Ou uma ponchetezinha de lado. Porque se reclamarem que tá demais. Aí dá pra enfiar as coisas na bolsa e pronto. Ou nos bolsos do casaco. Então, se vira, né? Mas aí é complicado. Porque às vezes as pessoas são taxadas. Da última vez que aconteceu isso. Foi a viagem de Londres. Foi EasyJet. E eu fui com essa malinha. Tava na minha olhinha. De eu dar ali o passaporte. E pra eu entrar no avião. A mulher tava pegando a briga com o cara do lado. Jura você. Porque o cara tava super... Foi super rude com a mulher. Assim, bem ignorante mesmo. Não, porque eu não vou pagar. Que não sei o que. Porque ele sabe que aquele voo é cheio de passagem barata. Então, se ele bater o olho ali. As pessoas que tão ali olhando as malas. Bater o olho. E ver que a sua mala é maior. Ele vai pedir pra ver a sua passagem. Quando ele faz pra ver a sua passagem. Já sabe se você é prioridade ou não. Porque se você for prioridade. Você vai pagar mais. Você vai ter direito. A uma mala dessa daqui. E uma mochilinha pequena de costa. Bem pequena mesmo. Mas, se você não for. O seu tamanho é esse daqui. Então, ela já fica logo ligadinha. E você também fica ligadinha. Não adianta você ir pra trás de uma fila. Porque o cara foi. E mesmo assim, a mulher ficou aqui. De olho nele. Quando ele chegou perto. A mulher pediu a passagem. Viu que ele não era prioridade. Era essa passagem mais barata. E deu xilique, né? Foi na minha hora de entrar. Quando eu ia mostrar o ticket. O cara lá. Deu xilique. Não ia pagar. A mulher disse. Você paga. Ou você não vai embarcar. Simplesmente assim. Esse é um dor de cabeça que você tem. Então, a mulher já colocou a maquineta lá. Pra colocar o cartãozinho. Alguns, eu já vi. Isso é tudo presencial. Eu não tô dizendo porque aí fulano falou. Não. Eu vi, minha gente. E na hora de eu entrar. Como eu tava dizendo. A mulher disse. Vem aqui o tamanho da sua mala. Pode comprar essa mala daqui. Sem medo. Eu comprei na Amazon. Ela é o tamanho específico. Eu vou deixar até o link na descrição. Se você quiser. Eles olham assim. Várias vezes. Já olharam assim. Passam o olho assim. E já sabem que o tamanho é certinho. Porque na cabeça deles já sabem. Quais são o tamanho certinho. Então, se você tiver com uma mala bem maior. Ou tem uma mala preta de pano. Quando é bem estufada. Eles já passam o olho logo. Antes mesmo de você embarcar. Se tá ali naquela areia de esperando. Eles já ficam ali olhando. E já vão taxando vocês. Ou você paga. Ou você não embarca. Você escolhe. Você tem a opção de não pagar. Mas também você não vai embarcar. Então, essa é a dor de cabeça. Que você tem que evitar. Ao comprar essas passagens baratas. Porque às vezes a gente fica empolgado. Com o valor que a passagem é bem barata. Mas a gente não se liga. Que também tem o lado ruim. De você ter que abrir mão de uma mala maiorzinha. Porque você tá pagando uma passagem mais barata. Mas não vale a pena, na minha opinião. Você pagar por uma mala maior. Como essa daqui. Do Harry Potter. Só pra você fazer uma viagem de 4 dias. 5 dias. Principalmente se você viajar no verão. Que as roupas são bem mais leves. E dá pra você organizar. Com mais cuidado. E mais leveza. E ter mais espaço. Essas coisas todas não compensam, na minha opinião. Porque a mala não pode ser mais cara do que a passagem. Não é verdade? A outra companhia aérea é a Ryanair. A bolsa. Eu vou pescar o tamanho aqui. É 40, 20 e 25. Gente, pelo amor de Deus. Essa companhia aérea já deu muita dor de cabeça. Porque assim. A gente viajava sempre com essa malinha daqui. Aí depois. A gente viu. Percebeu. Eu não sei qual foi o momento que a gente notou. Que diminuíram a mala. Aí a gente comprou essa mala. Porque a gente não tinha mala desse tamanhinho. Comprou já. Tomou certinho já pra evitar a B.O. E pronto. Quando a gente foi viajar pra Ryanair. Era outro tamanho. E eu não tinha nenhuma outra mola. E outra coisa. É qualquer bolsa que seja 40, 20 e 25. 40, 20 e 25. É. 40, 20 e 25. Passar certinho. Mas vou deixar tudo direitinho na descrição. Eu vou botando aqui nos cardzinhos. Aqui no vídeo. Pra vocês não se perderem. 40, 20 e 25. Não tem nenhuma bolsa que seja exata essa daqui. Vai aonde? Na Amazon. Porque é o lugar que eu vou botar. Procura em qualquer outro site que tivesse lá. Quando você coloca 40, 20 e 25. Lá na busca já aparece Ryanair. Ryanair bolsa. Lá já aparece assim. Então você vê lá os estímulos da bolsa. Então essa bolsa daqui ó. É uma mochila. 40, 20 e 25. Porque aqui as alças estão guardadas. Tá pra dentro aqui. Porque ela guarda as alças. Mas é 40, 20 e 25 ó. Ela é bem quadradinha. Tá vendo? E cabe certinho no negócio. Que já é outra medida. Aquela paradinha lá de medir a mala. Então se você... Olha o tamanho. É uma mochila. Gente, eu... Pra viajar com a mochila Ryanair. Só presta viajar pra praia. Porque você vai botar lá biquíni. Cinco caçolas. Bota lá um short. E pronto. Mas se você for viajar inverno. Como é que você vai viajar com uma malinha dessa? É complicado. Você pode até viajar. Mas vai ser duas roupas no couro. Né? Tirando e voltando no outro dia. Porque é difícil viajar. Porque ainda tem líquido. Tem essas coisas. Pra você viajar com uma bolsinha assim. Em inverno. É meio complicado. Aí sempre eu boto uma pochetinha do lado. Pra levar. Passaporte. Carteira. Essas coisas. Sempre tô levando a pró. Mas aí eu penduro aqui. Só pendurando, gente. O negócio é pendurar. Se você tá com um casaco grande. Vai enfiando as coisas no casaco. Nos bolsos do casaco. Porque o casaco é esse mundo aqui. Aí você bota aqui. Isso no inverno, claro, né? E depois ninguém vai olhar o seu casaco. Enfia as coisas no bolsos do casaco. E vai ser feliz. Eu faço assim. Porque ninguém fica pra trás. Todo mundo vai viajar. Ninguém solta a mão de ninguém. E a gente faz assim. É aqueles BO que a gente gosta de arrumar, né? Tá no meu casaco. Porque eu não posso botar nada no meu casaco. Não tem dizendo nada aqui que eu não posso levar no meu casaco. Tá no meu casaco. Tá no meu casaco. Então, pronto. A gente bota aqui na mão. E eu faço isso mesmo, né? E pronto. Aí essa bolsa daqui é a Ryanair. A Ryanair tem várias passagezinhas baratas. E quando a gente viajou pro Catar. Pro Catar não. Pro... Pra Marrakech. Que foi aquele vídeo que você não assistiu. Vai assistir aqui a saga de Marrakech. Que foi top, top, top. Foi com a mochilinha dessa de corte. Acredita? Porque eu comprei pela EasyJet. Cancelaram as passagens todas. E ou eu comprava outras passagens, né? Porque a gente teve o dinheiro de volta devolvido. Porque não foi a gente que cancelou. Ou a gente não ia viajar mais. A gente queria muito viajar pra esse lugar. E o único lugar que a gente encontrou passagem barata foi o quê? Ryanair. Pois é. E você tem que colocar... Tanto essa daqui, Ryanair. Você tem que colocar embaixo do assento da frente. Né? Que tem que caber. E essa daqui também você tem que colocar embaixo do assento da frente. Então também tem a questão do peso. São... Geralmente são 10 quilos. Né? E essa questão do peso nunca ninguém pesou minha mala não. Né? Geralmente... Agora quando eu fui pro Brasil com essa daqui. Que aí você despacha a mala no meu caso, né? Aí eu tenho direito a uma dessa daqui grande. Ela... A companhia aérea que eu fui foi pela companhia aérea da Suíça. Porque a gente foi pra Suíça e da Suíça. A gente foi pra São Paulo. E São Paulo a gente foi pra... A Maceió. Então a gente... Aí a gente tem direito a uma dessas. Só que eram 8 quilos. Ó. Diferença. 8 quilos. Aí passou. Porque tem um módulo de eletrônico. Então eu peguei os eletrônicos e botei na mão. Onde que? Então pesa de novo. Aí ele pesou. Mas naquela hora do check-in. Porque tem aquele negócio da balança, né? Mas na hora que você vai fazer a entrada. Pra você dar o passaporte ali. Eu nunca vi balança na realidade. A não ser que o cara tenha um desse daqui, né? Aí eu mostrei esse daqui. É uma balancinha. Né? Que ela é... Eu acho ela bem útil. Eu sempre levo ela quando eu tô com dúvida em relação ao peso. E ela é bem simples. Bem levezinha. E não ocupa quase nada de espaço. Então é bem simples você andar. Quando eu viajo assim. É... Pra despachar a mala. Eu sempre levo. Porque eu tenho que pesar a mala. Então em qualquer lugar você consegue comprar isso aqui. É bem baratinho. E dura a vida toda, né? Então dá a pilha. Então... É... É uma dica muito boa pra você que tem dúvida. Ou que gosta de levar muita coisa. Mas quando eu despacho mala. Eu sempre peço. Porque eu tenho que pesar essas malas grandes. Porque senão você também vai pagar pelo peso extra. E não é barato. Então... É essas diquinhas aí. Então viajar pela EasyJet, Ryanair e Wizz Air. É bom. Porque você via... Eu já viajei pelas três companhias aéreas. Mas eu nunca tive a questão desse problema de mala. São de uns dois anos pra cá que tem aparecido isso. Eu tenho notado. É... Que foi há cerca de dois anos. Que tem essa diferença. Então... Se você ultrapassar... Se você ultrapassar o tamanho dessas malas. Pode chegar a 60 euros. Minha gente. Você já tá viajando ali de boa. Já gastou na viagem. Pagou barato pelas passagens. Tá voltando pra casa. Ou até indo mesmo. Aí você toma lá 60 pau. Aí... Estragou a sua viagem toda. Não é verdade? Então é melhor você ficar atento. Pra não... Ou você compra uma prioridade lá. Pra você entrar naquele... Naquela parte lá mais rápida. Ou você... É... Segue as regras. Assim... Aí tem gente... Ah, Adriana. Mas... Eu já viajei várias... Conheço várias pessoas que já disseram isso. Assim... Ah, eu já viajei e nunca me bararam. Você pode ter a sorte de nunca ninguém... É... Nem olhar nem pra sua cara. Não olha nem pra sua cara. Não pega nem no seu passaporte. Imagina querer encher com a bagagem. Mas... Eu não tenho muita sorte. Então eu não conto muito com isso, né? Porque pra dar aquele B.O. ruim... Então vai dar, minha amiga. Porque se for de dar, vai dar. Porque, ó... Não atenta em não que vai dar errado. Então comigo é assim. Então eu sempre vou... Porque eu presenciei várias vezes. A mulher pegou já a minha mala pra botar lá como exemplo. Ela já pensou se não dava. Porque ela já sabe pelo olhinho dela aqui... Esse tamanho dessa mala daqui... Já é o tamanho da exigete. Então... Você não vai ter problema nenhum viajando com essa malinha aqui. Vai na fé. Pode topar de coisa. Top de coisa. Bota coisa que você quiser. Ela é relativamente espaçosazinha. Então... Depois eu dou uma dica de como você organizar as suas malas. A sua mala da melhor maneira possível. Esse tamanho de mala. Porque pode ser bem complicado. E levar um certo tempo pra se acostumar a viajar. Ou é assim ou você não viaja. Porque... Não vou comprar uma passagem carona. Pra passar três, quatro dias. Porque às vezes não vale nem muito a pena ficar muito tempo no lugar. Porque não tem muita coisa pra fazer. Então ficar lá só por ficar. Sem ser praia. Pra você andar e fazer essas coisas. Não vale a pena. Se for aquele seu rolê vlog vibe que a gente faz na rua. O que tiver de ver, vai ver. E pronto. Acabou. No outro dia vai embora. Entendeu? Às vezes dois dias numa cidade já não tem mais nada pra fazer. Porque como vocês sabem, a gente bate muito a pé no dia inteiro. Então se não tiver muita coisa pra fazer. Não vale a pena ficar muito dia. Porque simplesmente não vale a pena. Então essas dicas pra você não passar perreio na hora de você viajar. Comprou a passagem barata. Mas se ligue que o preço também vai ser descontado na mala. Na mala de bordo. Que tanto a Exigetro, todas elas você vai botar embaixo do banco da frente. E acabou. Pronto. E em cima você não bota. Porque muita gente coloca, eles tiram. Eu já vi vários tipos de confusões em relação à mala. Então fique atento. Fique atenta porque não é tão interessante você ter esse problema. Só porque você tá com um tamanho de mala maior do que deveria. Vai pagar mais. Vai passar um constrangimento. E é complicado, minha gente. É complicado. Tem muita gente que viaja com um sacolão desse tamanho. E eu já vi enfiando ali na força do ódio. Naquele negócio. E só pra não pagar. Mas não vale a pena. Porque assim, não presta atenção mesmo. Às vezes não viu, passou despercebido. Ou sei lá. Ou viu a passagem barata, quis comprar. Mas não presta atenção na mala. Porque ou não viaja muito. Ou tá acostumado a viajar com essa mala daqui. Ou só tem uma mala só que viaja pela vida inteira. E disse que essa daqui foi embora. Entendeu? Então tem vários casos. Mas aqui tá pra explicar que quando a passagem estiver barata. Se ligue que a sua bolsinha vai ser reduzida. Com certeza isso vai ser reduzido. Aqui, EasyJetrun. E o EasyJetrun é... São companhias aéreas que viajam bem barato. Mas tem a redução de mala. E você tem que ficar atento pra você não ser pego nisso. E não gastar mais dinheiro do que deveria. E ter mais estresse do que deveria. Só por causa desse detalhezinho. Que você deixou passar na hora de você comprar o seu ticket. Então gente, fica essas dicas sobre malas. Tamanhos e pesos. Então manda esse vídeo pros seus amigos. E pros seus inimigos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho